Olha só no apartamento de quem eu estou, um apartamento super colorido, e você hoje vai saber como ela escolheu essas cores nos apartamentos mais lindos do estou no apartamento de Stephanie Ribeiro, que linda! E a gente pode dizer que o que já era colorido ficou mais colorido ainda, né? Mais colorido, eu que tinha dois corpos brancos agora não tenho mais nenhum. Não, a casa é toda colorida, vocês vão amar. E como você está aqui no canal da Subnil, aproveita para você já se inscrever no canal, porque aqui eu estou mostrando várias casas bem coloridas. E hoje a Stephanie vai contar os segredos das cores da casa dela, não vai? Gente, tem várias dicas incríveis. Então eu vou virar essa câmera agora e a gente vai começar aqui por essa cozinha, porque tem essa parede que é maravilhosa, eu vou virar. Essa cozinha que quando eu mostrei no meu canal foi um sucesso por causa dessa instalação. É, a gente mudou algumas coisas. Pois é, eu estou percebendo aqui, aliás, eu achei que a cozinha está mais quentinha. O que foi que você decidiu aqui? Eu vou contar uma coisa muito engraçada. A gente tinha já essa estrutura de palhinha no azul, os armários já eram azuis e eu tinha esse biombo que já era da moradora, que eu mantive, tem toda uma memória afetiva nesse imóvel que eu também coloquei ele no azul. E aí eu criei uma cor que combinasse com o azul, mas que ao mesmo tempo iluminasse o ambiente, deixasse ele com uma cara acolhedora. Então a cor que eu escolhi foi o amarelo. Até porque eu queria ressaltar, né? A gente já tinha essa instalação dessas madeiras, tábuas, colheres, e aí eu queria ressaltar ainda mais isso. Então a gente trouxe um amarelo. E qual é a cor desse amarelo, o nome dele? Manteiga de cacau. Ai, que lindo, gente. Olha só. Então isso é uma manteiga de cacau. Agora, sabe o que eu percebi? Além de ter esquentado a cozinha, assim, dado aquela sensação de conforto, ele valorizou muito as colheres, né? Eu achei também. Eu achei que quando a gente escolheu, assim, eu tava muito na dúvida. Eu tinha várias possibilidades de tom de amarelo. Eu já tinha trabalhado com alguns, então eu já conhecia. Eu não queria um que fosse muito escuro, mas eu também não queria uma coisa que fosse muito opaca, né? Eu acho que esse não é tão perfeito, assim, né? Ele é um pastel, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem minha identidade e ele ressaltou muito a madeira. Tanto que eu trouxe esse móvel que antes ficava ali pra cá, porque eu achei que a combinação ficaria perfeita, assim. Eu trouxe até esses objetos que antes ficavam ali pra cá, porque eu senti que ele valorizava madeira, texturas naturais. Então foi um acerto. E aí nessa parede a gente fez uma outra cor, que eu amei essa coisa. Nós amamos, porque eu amei. Não, eu amei. E eu amei porque ela ressaltou muito esse móvel aqui que eu tenho de maneira que era o móvel da moradora. E eu amo esse tom, é um móvel antigo, essa cistaria. O meu tudo, o meu filtrozinho ficou lindo, as plantas ficaram lindas, os pratinhos ficaram lindos. Ali ficou maravilhoso. Não, aquilo ficou muito incrível, né? Nessa cor. E eu amo também esse corte aqui, assim. Eu acho que ficou um enquadramento bonito com o verde da sala. Eu tava com muito medo de trazer uma cor pra cozinha e o verde da sala deixar tudo estranho, assim, sabe? De não combinar. E é muito importante que ela comentou que é o móvel da moradora, mas não. Ela é a moradora da casa, é da proprietária do apartamento, né? É, que ela não está mais aqui entre nós. Ela já morreu. E aí eu escolhi esse apartamento porque ele tinha móveis antigos dessa mulher. E eu fiquei fascinada pela história dela. E eu mantive alguns móveis. Então, o biogo, essa cadeira. E aí eu fui misturando com o que eu já tinha. E ficou lindo. E qual é o nome desse amarelo? Eu amo o nome, coala. Ai, que amor! Você pensa no coala, você não pensa nesse amarelo, mas é perfeito. Então você já tem vários bichinhos e ainda tem o coala. Ah, tem o coala na cor. E foi uma das coisas que eu mais me surpreendi, assim. Eu gostei muito dessa cor. Eu tinha pensado num amarelo até mais forte. Mas eu acho que a combinação dos dois ficou assim, na medida. Ficou. E olha só, quando a gente olha, os armários, eles são azuis. E lá atrás você tem o manteiga de cacau também, ó. Na porta. Na porta, na parede, em todas as histórias. E até essa combinação do polio de prato aqui, ó. Ficou muito parecida com a combinação dele. Eu gosto muito desse tom de madeira, assim, desses móveis que eu comprei. É uma cozinha que, quando eu aluguei esse apartamento, o dono, né? O sobrinho dessa mulher, ele falou que ele não queria que eu mexesse muito na cozinha. Porque a ideia de todo mundo é quebrar essa parede e abrir pra sala. E ele não queria isso de jeito nenhum. Então eu não pude trazer muitas coisas, né? Construir muitas coisas. Então, achei móveis nessa tonalidade. E aí eu quis ir combinando ele com a cor. E eu acho que a cor, assim, cheguei na cor certa, assim. Agora todo mundo fica vindo aqui em casa e falando que quer ficar na minha cozinha e falar. Eu também achei maravilhosa. E olha que dica incrível que ela deu. Você pode mudar com muito pouco só utilizando cores. Por isso que eu adoro mostrar pra vocês aqui no canal quantas possibilidades tem. E quanta transformação é grande, mas com pouco. Isso é muito legal. E eu achei também, uma outra coisa que eu achei super legal e prática, assim, dos pintores. Que a gente conseguiu usar a mesma cor que a gente usou nos azulejos. A gente usou tanto na porta. O mesmo tipo de tinta. E nos rejuntos, assim. Ficou muito bom. Foi uma pintura super rápida. E um dia eles fizeram essa cozinha. E eu fiquei muito feliz. Imagina, de um dia pro outro tinha uma cozinha completamente nova. Tá vendo, gente? Que maravilha. Então anota aí. Esse daqui é o koala. E esse daqui é o manteiga de cacau. Nome. Muitos nomes, né? São maravilhosos. Agora, quando a gente vem aqui, vocês... Essa casa é uma das casas mais apaixonantes, coloridas que tem. E ela tem uma característica super forte, que é justamente esse verde. Esse verde. Incrível, né? Que dá pra super ver lá de fora, né? Algumas pessoas ficam olhando ali na rua. Às vezes eu percebo que as pessoas estão olhando pra casa. E também é uma integração que você faz do verde lá de fora com o verde aqui de dentro. Não só com as plantas, mas com essa cor maravilhosa. Como é que é o nome dessa cor? Alcaparra. Essa é a que mais me perguntam, você acredita? Eu acho que todo mundo tá fascinado por verde. Verde é uma cor que eu acho que ela é coringa. Não tem erro. Pra mim é tipo uma cor neutra. Você pode usar em todos os ambientes que você imagina. E nesse espaço, acho que o verde, ele casa muito bem. Pro tanto de objeto que eu tenho aqui, ele completa esses objetos, assim, sabe? Eu tenho quadros com cores muito fortes, eu tenho vegetações, eu tenho papel de parede, eu tenho cadeiras azuis, eu tenho muita almofada com cor. E mesmo assim, o verde, ele dá um sentido pra tudo, né? Ele casa tudo. Óbvio que a gente tem uma paleta aqui, né? Nos objetos, de tons mais quentes, mas eu acho que o verde, ele agrupa tudo. E eu acho que cores mais fortes têm esse potencial, mas eu acho que o verde é uma cor muito coringa, assim, eu sempre indico com as pessoas, assim, uma dúvida verde, azul, são cores muito coringas. Pra começar, pra quem nunca coloriu, e aí eu acho que aquele, ele traz muito essa coisa natural, ele traz um toque artístico. Eu sou muito sustenta, eu amo esse verde. É, você já me conquistou com esse verde aqui, eu tenho certeza que vocês em casa também já entenderam que realmente ele dá uma moldura, uma união pra tudo. Maravilhoso. Então anota, gente, chama verde alcaparra. Só que ele não acabou ainda, pessoal, porque esse corredor aqui também, que é muito lindo, porque ele é todo cheio de obras de artesanato, tá vendo? De arte popular brasileira, que a Stephanie é uma grande incentivadora, né? Dessa história que a gente ama. Pintou esse corredor como uma galeria de arte colorida. E eu amo essa cor, porque essa cor a gente tinha usado. Foi uma sugestão de uma cenógrafa que trabalhou comigo, ela usou no cenário que eu participei. E aí eu fiquei fissurada nessa cor, que é o reno. E eu queria muito usá-la em um lugar da minha casa, aí eu acabei usando aqui no corredor. E aí esse quadro vem depois, né? Eu não tinha esse quadro ainda. Mas acho que também é de novo. Como combinou, né? Uma cor que combina super com tudo, assim, com os objetos que eu tenho. Inclusive, os objetos de madeira. Eu sempre tenho muitos objetos de madeira, de texturas naturais, barro. E aí eu fico tentando casar as cores com isso, né? Então, tanto a cor da cozinha quanto essa daqui, eu acho que elas combinam muito com essas texturas naturais, assim. Aqui tem um climinha meio que um corredor mais escurinho. É, é uma delícia. Então, gente, anota que esse daqui é o reno, que ela utilizou aqui. Eu acho que ele também é bem curinha, sabia? Ele é? Ele não é um terracota, um terroso que todo mundo tá usando, sabe? Ele tem esse tom, um terracota, um terroso. Ele tá super dentro das tendências, mas ele puxa um pouquinho pro vermelho, assim. Então, eu acho que dá um toque mais ousado. Por isso que eu fiquei fascinada por ele. Olha aí, gente. Dica de quem sabe, e não só sabe, mas mora e convive com essa cor maravilhosa. Que realmente encantou. E agora a surpresa que ela fez, gente. Olha, eu acho que o cômodo que mais me surpreendeu, que eu tava com mais medo de pintar, assim. Porque o banheiro, né? Eu gosto de ter um espelhão, fico aqui em casa, me maquiando, tem 300 milhões de coisas aqui. Eu não queria usar uma cor no banheiro, então meu banheiro era branco. Mas eu senti uma coisa muito ruim, porque você passa por esse corredor e você olha pro banheiro, ele todo branco. Ele não tinha uma cara de banheiro que tá dentro dessa casa. E aí eu falei com o pessoal, eu falei assim, nossa, eu quero muito mudar a cor do banheiro, mas eu não sei que cor que eu uso. Aí você ali. Aí o que eu falei? Tipo, eu falei, viu umas referências de banheiros que eram nesses tons meio rosa e vinho. E aí eu falei, como aqui a gente tem rena, acho que o vinho vai combinar com rena, né? Então me sugeriram fazer o rosa mais clarinho, que na verdade é um tom do pastel, que é o creme de canela. Ele é bem clarinho. Bem nude, né? Eu acho que não tem erro, porque... Ele tem um puxado rosa, bege, nude, um rosazinho. Ele é um rosazinho, bem leve. Como que é o nome mesmo? Creme de canela. Creme de canela. Creme, né? Creme de canela. E aí que veio a surpresa, que me sugeriram um marrom. Aí eu falei, marrom, né? Eu tava meio assim, né? Que é esse marrom aqui, que é o marrom luxo, que pra mim é uma das coisas mais lindas que eu já usei, assim. Olha o efeito! Olha na tela, Stephanie, que coisa mais linda. Eu até comprei toalhas novas, eu fiquei misturada nessa coisa. Quando o pintor começou a pintar, eu vi esse marrom e eu falei, gente, que coisa linda, assim. Ele ressaltou tudo, assim. Ele é muito, muito lindo. Como que é o nome desse marrom? Marrom luxo, gente. Ah, mas ele é um luxo mesmo, é um marrom luxo. Não, eu tô pensando, sabe, Luffy, de tipo, ai, eu quero ter portas nessa cor, eu quero ter, tipo, tudo nessa cor, porque é muito chique. E eu tava numa fase do marrom, assim, de usar roupas no tom marrom. Mas esse marrom, ele puxa também pra um avermelhado, ele... Sim, enterroso, né? Ele é vibrante, mas ao mesmo tempo ele é sofisticado. Eu achei ele, assim, um toque de luxo, realmente, no banheiro fez toda a diferença. E aí criou um... Ah, esse aqui é o box também. Pintei tudo, pintei tudo. Que legal. Eu pintei tudo, eu fiz, a minha ideia real era fazer essa meia parede na altura da pia, assim. Ah, gente, inclusive, olha aqui, ó, não tem, não é que pintou baseado no azulejo, e sim na altura da pia aqui, ó. Então ele veio e veio cortando o azulejo pelo meio e ficou muito linda essa combinação. Porque é uma ótima dica pra quem, tipo, eu já tinha essa pia, não ia trocar essa pia, o apartamento, o que que eu fiz? Eu coloquei o gabinete, né? E aí eu pensei, eu quero ressaltar esse gabinete. Então eu trago essa meia parede a partir da pia, eu acho que fez muito mais sentido. Muito. E olha, eu posso te falar, realmente ficou um luxo. O nome dele faz jus ao efeito que ele traz pra casa. Eu acho que até as louças, né, que já existiam, ele ressaltou tudo. Que não são branquinhas, elas são da cor do... É, elas são de creme. Do creme de carmelho. Antes eu acho que ficava a mesma coisa meio perdida, agora eu acho que tudo fez sentido, assim. Aí eu quis fazer até uma obra de arte pra cá. Porque eu falei, não, agora eu tenho um banheiro chique, assim, que eu posso deixar a porta aberta, você não pode passar pelo corredor e olhar, assim. Eu acho que ele combinou muito com a casa e eu realmente não tinha cogitado a pintar. Mas eu acho que essa é uma boa dica também, sabe? Às vezes, quando você muda, você ou compra uma casa, um aluno numa casa, você já quer decorar tudo de uma vez, sabe? Tipo, ai, ou você quer ter 100% de certeza de tudo. Eu, Esther, tinha certeza do furo de ir da sala, mas no banheiro eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer. E aí foi o processo, processo, e agora eu cheguei nessa cor e eu tô, tipo, muito feliz, sabe? Que bom, que dica ótima que você deu. É, porque às vezes as pessoas, elas ficam ansiosas, mas eu acho que é um processo mesmo, assim. Então, gente, olha só a dica que ela deu, que foi muito... Eu estou aqui estar no banheiro. Eu também, eu estou meio feliz com o banheiro agora para uma sala. Quando você vier aqui visitar, você fala, eu quero ficar lá no banheiro. E aí, o que acontece? Olha o que ela falou. Quando ela trocou as cores desse banheiro, que estava antes todo branco, até a louça parece que se juntou, se harmonizou. Mas o que mais me chamou atenção foi quando você falou que você trouxe arte, trouxe planta e comprou até toalhas novas. O poder da transformação com as cores. Isso é muito interessante, né, como a gente faz. Então, eu quero te agradecer por receber a gente aqui contando. Eu amo te receber, você sabe que eu comprei morangos dessa vez. Eu acho que é isso, eu acredito muito no poder das cores, da ideia de você trocar rápido, prático e de uma forma sustentável, sabe? Eu não preciso quebrar tudo, eu posso apenas dar um toque e, olha, eu tenho uma casa nova praticamente. Uau, ficou a dica. Gente, tá aí o Instagram também da Stephanie pra vocês seguirem. E aproveita pra vocês seguirem aqui o canal da Souvenir. A gente tá trazendo várias informações sobre cores, então já aproveita pra se inscrever, compartilhar. E, gente, vamos escrever várias coisas lindas, porque realmente ficou maravilhoso. A gente tá nessa sala banheiro. E fazer o quê? Já testem as cores também, quem já imaginou o marrom luxo? As pessoas sempre mostrar pra gente onde elas vão usar, porque eu quero mais, eu quero usar marrom luxo de tudo que eu tô gravando. Onde você usar o marrom luxo, manda pra gente pra gente poder saber que eu também quero ver. Então, um beijo pra vocês, obrigado. Dá um abraço, olha a nossa sala que a gente tá aqui. Eu amo que a gente tem um banheiro-sala, um banheiro-chique. Tchau, gente. Tchau, gente.